Porque o jogo ele é por cliente, entendeu? Então tudo que o teu cliente, o teu PCV, ele vai computar. Por exemplo, se eu atirei no Vini e pro Vini, o Vini tá atrás da parede, mas pra mim o Vini não tá, eu mato o Vini, entendeu? É, exatamente. Por isso que às vezes jogar no NA tem esse lag fodido, mano. Porque às vezes você tá escondido, mas pro cara você ainda tá... Você ainda tá correndo, sei lá. Isso é uma merda, velho. Isso é uma pior merda que tem. Tomara que eles mudem isso, um dia. Ah, mas daí você vai mudar como isso aí, mano? É difícil, tá ligado? Eles vão ter que revisar todo o jogo, todo o código do jogo. Caralho, é bem difícil mudar isso, mano. Provavelmente não vai. Sim, galera, fui banir, tive que comprar outra conta, mano. Esse cara tava me ativando de hacker porque eu tava matando muito. Mano, aqui na cidade não caiu ninguém? Cara, eu não vi ninguém. Mas não confia em mim? Eu odeio quando eu não vejo ninguém porque eu tenho uma noite sem gente. É melhor você ver e saber que você vai morrer do que você não vê. Tu fica todo espiado. Não, mas relaxa, eu tô com a panela aqui, Fih. Só vem. Só vem com a panela. A panela é gote. A panela vai torar na cabeça dos malucos. Cara, eu tô achando que não caiu ninguém aqui, hein. Estranho que foi o maior sentido do avião, velho. Eita, batre é bom a caída aqui. Só se todo mundo pensou que ia lotar de gente, daí não tá aí. Olha, esses tiros eu acho que é aqui, mano. O Márcio fala pra caralho. O Márcio tava vendo você jogar com o Murilo, hein, Márcio? Pelo amor de Deus, hein, bicho. Já foi melhor, hein. Nossa, que susto que eu tomei, Vini. Caralho, velho. É, eu pensei que você ia me matar mesmo, cara. Eu juro, mano. É que eu falei assim, ele vai me matar pulando na janela, mano. Certo. Mano, eu pensei assim, olha aqui o cara, velho. Vou matar o cara. Nossa, meu coração já tinha parado já pra calcular o tiro. Ó, tem um colete 2 aí nessa casa que eu saí, ô, Nick. Eu acabei de pegar um aqui. Ah, beleza. Então se alguém quiser, tem ali nessa casa, na minha frente. Preciso de um capa 2. Tô com uma 12, uma SKS sem porra nenhuma e um sonho. Por que vai ficar feio pro meu lado, Márcio? Não entendi. É, lixo. Mamar eu. Nossa, 4x. Nossa, faz tempo que eu não achava uma 4x. Isso aí é sinal de boa sorte. É, tomara. É dinheiro. Ô, melhor ainda. Aqueles caras tris, preciosos, tá ligado? Não, fechou pertinho. Nossa, eu já tô perdido onde eu fui, onde eu não fui, mano. Não sei mais nada. Eu sempre faço isso. Eu entro três vezes na mesma casa e acho que foi outra pessoa ainda. Aí fala, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Ah, não fui eu. Ué, mas que estranho, véi. Ah, não fui eu. Tô usando o hack agora, galera. O hack tá aberto aqui na outra tela, ó. Por isso que eu fico olhando toda hora pro outro lado aqui, ó. Porque o hack tá aparecendo aqui na outra tela, mano. Eu tô achando que essas balas míticas que ele metem aí é habilidade. Lógico que não, filho. Tudo hack. Tá maluco. Duilidade. Desde quando eu tenho habilidade. Achei uma quatro vezes também, hein. Boa. O hack do riro não acaba não, mano. Comprei infinito. Não mato nem formiga. Matei o cara na panelada lá, pô. Não... Porra, aí vocês me desmerecem. Não, não passo pra ninguém, não, mano. Quem quiser comprar, eu vendo. Porra, paguei o maior caro no hack que vocês querem de graça. Não fode. Meu, o loot tá meio merda, meio bom. Meio merda? Tá bem merda, eu achei, mano. Achei uma arma só, porra. Não tô achando mais nada. Pelo menos tem um Dacia aqui pra gente vazar. Nossa, tá bem merda mesmo. Falou, Cássio. Boa noite, querido. Cheguei plantando Discord. Ai, Marcio. O cara é ruim pra caralho. Tem que ficar plantando Discord no canal dos outros, né, velho? Só porque eu sou bom, ele me inveja. Vambora. Caralho, ô, França. Não tem nem capa, velho. Meu Deus, tá... Fez sua situação, hein, mano. Porra. Ô, Matheus, ele nem tem canal no YouTube nem na Twitch, mano. Porque ele também usa hack, velho. Então, ele não faz live por causa disso. Bora pra onde? É, escolhe aí. O que eu acho engraçado? Que a maioria das pessoas acha que é zoeira. Mas alguma pessoa... Achava, ah, meu... Não, pior que não, mano. Esses dias... Esses dias eu não tava zoando... Na minha live. Não lembro o que que eu tava zoando. Tipo, alguém fez alguma pergunta. Eu comecei a zoar. Tipo, pra pessoa não ficar com vergonha de se abrir pros pais que era gay. Porque eu também fiz isso no começo. É difícil, mas depois você consegue se abrir e tal. Aí a galera começou no chat. Caralho, Vini, você é gay mesmo? Não sei o quê. Tipo, eu falei, mano, os caras acreditam demais, mano. É muito... Os caras são muito inocentes, velho. O lugar que você falar, alguém vai acreditar, tá ligado? Sim, mano. Ah, mas nem liga. Eu zoou pra caralho. Deixa eu acreditar, mano. Boa, Nick. Tá dirigindo muito, hein? É, eu tô. Só pra dar é. Eu queria limpar ali em cima o capô. Tô ligado. Quer vir aqui na ruína mesmo? Pode ser, mano. Vamos aqui nessa casinha, então. Já que tá marcado. Falou, pec-rolé. Ah, fodeu o carro aí. Não, não, não fodeu. Vem achar um capa aí na humildade. Põe uma sacola na cabeça. Caralho, velho. Que cuzão. Porra, essa casa aqui foi a casa mais bosta que eu já entrei na minha vida. É, mas não tem porra nenhuma, velho. Que foi isso? Nem um capa 1, tá ligado? Ah, tem aqui, amor. Vem cá. Graças a Deus. Alguém tá sem arma? Eu tô de boa de arma, no caso. Tem até uma SK sobrando aqui, se alguém quiser. Porque, olha, a bichinha tá vazia. Não tem porra nenhuma. Nossa, SK sem nada é sofrível, mano. É, mas é melhor tu jogar ela na cara do inimigo do que tu atirar com ela. Não é não? Cara, é muito ruim, cara. Tá louco. Mano, alguém... Nossa, velho. Eu quero trocar, mano. Eu tô de AK com 4X, mas AK com 4X não rola, mano. De longe eu não gosto dela. Eu gosto dela de perto. Eu tenho uma 2X aqui, se tu quiser. Não, não. Eu tenho 2X também. Eu quero uma outra arma, velho. Mas ninguém achou, não? Uma M16, uma M4, uma SKAR, sei lá. De AK também. Sofrido. Cadê o carro, Mar? Bora pegar o carro aí. Vamos ali no... Como é que fala? Ali na ruína? Minha marca aí. Tá. Que susto o carro, filho da puta. Como assim, velho? O carro fez mó barulhão, mas vocês não escutaram, não? Não. Eu tô drogado. Vai, Danilo, caralho. É pra hoje? Porra. Preciso de 762. 762? Só pra fazer teste? Eu não tenho nada de 762. Mentira, assim. Tinha que banir ele mesmo. Meu editor não quer trabalhar pra mim mais. Eu vou banir mesmo. Vou deixar o carro aqui, dando uma intocadinha. Se eu ia achar a bundinha de M4 aí, pega pra mim, por favor. Claro. Eu já tenho já. Opa. Troquei a minha panela por outra panela. Topo demais. É porque é marca diferente, né? Verdade. Ó. Ah, vou jogar de CAR. Vou pegar a CAR. O cara é God. Ah, o M4 aqui, galera. Quem que quer M4? Ninguém quer? Eu quero. Eu não tenho nem arma. Vem cá, M4 com... Dropei 60. Tem mais 30 balas aqui, ó. Vem cá. Com a micro-us. Tá vindo já, Danilo? Caralho. Tem um dia todo que não, porra. Aí, ó. Peguei. Nossa, eu sem panela tava até agora. O cara só sai pegando tudo, né? Eu não, porra. Tô aqui bonitinho olhando. Não, eu tô falando. Eu já saio pegando tudo. Tô de um capinha a dois. Agora aqui fica show, mano. Pensei aqueles esquilo pegando umas nozes loucamente. É, até que é bom o drop aqui, cara. Pior que eu tô... É, aqui tá na olhinha. Eu tô com um kit só, velho. Eu tenho quatro, se tu quiser, eu divido contigo. Porra, eu aceito, hein? Na humilda. A Fran tá sem capa ainda? Não. Ah. Tá todo mundo de capa 1, né, velho? Ô, tristeza. É squad rica, né, cara? Muito longe? Eu tô muito longe, tá safe. Muito longe? Calma, velho. Já lutearam tudo aqui? Tem mais nada? Eu não... Eu nem sei onde é que tem loot aqui na real direito. Nunca veio pra ruim, né? Tô louco. Nunca, nunca mesmo. Verdade. Alguém quer uma 2x? Tem. Ninguém quer? Eu tenho. Não, tô perguntando. Eu vou jogar fora. Não, pode jogar. Quer, Danilo? Não, tô com um laser. Tá bom. Dá uma... Dá uma olhada aqui dentro da... Da igreja aqui, né? Cara, se alguém achar grip, coisa pra sniper, pode... Pra sniper? Ah, tem um aqui, ó. Ah, vou pegar só. Esse cara, esse tá peladinho. Esse cara é você ali, era fã. Esse daí, ela... Ele... Ele pega aquele... Sem ser aquele negócio reto. Tá ligado? Ah, caralho. Não sei explicar, mano. Tem o punho dianteiro vertical. Tem aquele outro que é... É o normalzinho. Ele pega os dois. Ah... Vertical e horizontal. Pô, moleque. Você vê que pra explicação eu sou foda, né, mano? Toma aqui e vem cá, Nick. Aqui, ó. Vem cá. Que engraçado. Valeu, cara. É vertical e inclinado. Isso, obrigado, mano. Vou tentar explicar aqui. Aquela coisa reta, preta. Firuzinho. Ah, tem alguém escondido no mato aqui, hein? Cuidado. Tem alguém brincando de esconde-esconde. Bora pegar o... Cadê o carro, mano? Nem lembro o jogo que eu joguei. Pô, Netão. Vamos jogar então essa semana, velho. Mas você sabe jogar, seu viado? Não quero jogar com você carregando não, hein? O lixo. Pra gente já dar pelo menos uns tiros nessa merda aí. Fala 965678. O que que mudou, Yuri? Não entendi, querido. Olha o carro ali. Vocês já jogaram neblina ou vocês ainda não jogaram? Eu já. Ah, muito massa, cara. Massa? Vai se foder. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, eu não consigo ver porra nenhuma. Não mato ninguém, perco. Nunca ganhei nada. Cara, não dá pra ver nada, velho. Não dá pra ver nada, mano. Caralho. Eu não consigo nem descer no lugar direito, tá ligado? Opa, sou eu? Eita, porra. Fudeu tudo. Vamos ver o Toretto agora, Dildino. Meio. Tô até com medo de ver ele, mano. Também. Ô, você não quer ir pra cá, mano? Lá na ponta da flor, da parada lá. Vem. Ih. Que isso? Toretto, você não sobe assim, não. Porque esse carro, você não sobe, velho. É, vai pelo menos. Bom. Na real, eu não sei o que eu tô fazendo. Tô só tentando sair desse terreno horrível e já ajeito o curso. Meu Deus, que lugar é horrível. Não, não vai por aí. Vai por ali, a ponta volta. Eu não tô entendendo. Nada que ele tá fazendo, velho. Não vai, não. Calma, calma. É o seu controle. Relaxa. De boa, é nóis, é nóis, é nóis. Ai, caralho. Que susto. Não, não troca não. Vambora, vambora, vambora. Não troca não, vambora. Porra, que susto, mano. Caralho, what the fuck, meus queridos. Ó o carro na direita, na esquerda, aqui atrás. Eles querem ir lá no azul, é isso? É. Ó, esse carro cinza vai seguir nós, hein. Pode ir, pode ir lá. Vai lá pra azul. Ou não. Caralho, mano. Eu juro por Deus que eu tomei um... Caralho, Nick. Tu dirige mal pra porra, viado. Você tá indo pelo pior lugar, mano. Eu tô bêbado de sono já, tá ligado? Tu vai passar no meio da porra toda, véi. Ó, só te liga, moleque. Só te liga. É, o carro não tá vindo mais, não. O importante não é como a gente vai chegar lá. É assim que a gente vai chegar lá. Vivo ou não, sem uma perna. Ó, um carro ali na frente. Será que é respawn? Não sei. Tô com medo, véi. Tô com medo. Minha brasilinha amarela aqui vai nos levar no lugar de segurança. Boa. Quase insegurança. Alguém tomou tiro daqueles caras lá? Não, eu não. Tomei um pouquinho. Não, 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 não. Pra esquerda, esquerda. Ah, já era. Que isso? Que isso? É que dá pra dirigir ainda, véi. Não, não, não. Deixa aqui mesmo. Que porra foi essa, véi? Que porra foi? É for você dirigindo, né, ô louco? Não, não. Deixa ele aqui dirigindo. Caralho, véi. Viu, galerinha? Aprendemos na aula de hoje que direção e bebida não combina. Mano, que loucura, véi. Mas me assustei, cara. Nossa, mano, tô com muita ligadura. Vou dropar 10 ligaduras se alguém quiser aqui, hein. Pelo amor de Deus. Ficar carregando 20 ligaduras nem fudendo. Nossa, eu odeio ficar aqui, véi. Mó ruim. Nossa, campou uma perda. Olha o drop lá, ó. Se o motorista tivesse levado a gente de segurança, a gente já tá lá no drop já, mano. Mano, que esse cara que dirigiu um merda. Nossa, véi. É uma vergonha. Nunca mais dei um carro, cara. Lastimável, mano. Não vou dar zero estrelas nesse Uber aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. É carro isso aí? Não. Não, né? Mano, não me assusta assim, cara. Começa a rolar treta lá no 195 lá, no sentido drop. Dá um tiro aí, faz favor. Por quê, mano? Você perdeu o tiro que eu dei de... De cara na última partida, mano. Dei duas balas no cara linda. Ah, tem uma M16 aqui. E bala de 5.56, mano. Tem uma UMP aqui, se alguém quiser. Claro. Bem nessa hora do jogo. É. Quero ir crer uma UMP. Eu quero, né? Melhor do que a minha microusse. Ah, é? Que porra é essa? Ué, tem uma M16 aqui também, Danilo. Mas é bala que é duro, né? Ué, mas tem mais 60 ali, mano. Ô, sou agressivo. Ah, é a sua agressiva. Entendi. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá soqueando as janelas. Eu gosto de quebrar o piso. Meu piso de aço. Caralho. Mano, fala que a gente tá num local bom, viu? Tá, sim. Essa casa aqui é boa. O Nick quer carregador pick-draw e almofado DSR? Cara, eu quero. Ô, louco. Meu Deus. Caralho. Só falta um silenciador, né? Vai lá buscar pra nós também. Eles vêm com os... Ah, eu deixei lá. Muito obrigado, cara. Já ajudou pra caralho essa sketch. Onde que é a M16? Vou pegar um piso. Vou pegar um piso. Ok. Faz o que você quiser, querido. Aqui tem bala de 5, 5,6, hein? Não sei se alguém precisa. Eu preciso. O Marcio fez quatro dias de live nem fudendo, mano. Quatro lives, quer dizer. Nem fudendo. O que eu lembro, eu acho que ele fez uma só, mano. Eu não sei o que que é isso de cor que vocês estão falando, mano. Pra mim, vocês são retardado. Retardado, tio. Mano, eu tô de capa 1 ainda nessa merda. Agora que eu reparei. Porra, mano. Todo mundo. É a gangue dos motoqueiros. Ó, esse drop é nóis, hein? Vai cair em cima da gente. Pô, tá legal esse drop, hein? Vai cair em cima do nosso telhado, ó. Pode sair pra rua aí pra pegar já, mano. Dropa, ó. Ô, caiu aqui do lado. Aí, falei? Nossa, é nosso, velho. Aí, ó. Confia, caralho. Eu que liguei pra ele. Aonde que ele caiu? Bem. No meio do nada. Numa estrada. Bem ali, ó. Aqui, ó, cara. Porra, tá do nosso lado mesmo. Feliciador de AR, vocês deixaram ali. Olha, sério? Pô, então é meu, hein? Daí. Nem vi. Então me dá. A gente falou na casa ali que tinha a 5,5 mil. Nem vi pra tu ver como eu tô viajando. Ah, que merda, mano. Se eu soubesse ir naquela casa. É, eu também. Tô triste agora. Eu sou uma moita. Ninguém me verá aqui. Linda. Alguém quer compensador de AR? Eu quero, não tem. Pode dar pra mim. Não, dá pra ele, dá pra ele. Ó aqui o drop, que beleza. Eu vou só espiar o que eu tenho. Tô curioso. Não, uma grosa. Se fudeu, otário. Ah, a grosa é boa, mano. Ah, é bom, é bom. Mas é que a WM é a maestria, né, cara? Ó, ninguém vai pegar o colete aí, não? Tu já tem? Já? Ó, eu vou dropar 4x. Não, já tem, pô. Ó, beleza. Dropei 4x aí também no drop pra vocês, quem quiser. Galera, vamos... Eu vou pegar, vou pegar. Ih, gente, vou pegar. Ó, o safe tá pra lá, hein. Tá voltando. Compensador, compensador. Eu quero. Ah, não, o Nick vai pegar, né? Pode pegar. Eu tenho pouca bala de AK, vou ter que acionar. Ué, eu deixei um pouco aí também. Eu te drogo aqui, amor. Pini, nessa casa rosa tem outro compensador? Ah, não, relaxa, mano, relaxa. Tá acessando. Essa casa rosa aí no banheirinho. Ah, aqui na frente? É. Ah, beleza, vou lá. Aqui, ó. A gente tá meio longe, hein. Ué, a grosa não é AR? Não, ela é uma sub. Puta que eu pari. Eu pensei que ela era considerada como AR, essa merda. Eu não entendo direito. Ah, mas na real, mano, o carregador dela ampliado é de AR. Pois é, daí eu já ouvi falar que o silenciador dela é de sub. Nossa, galera, a gente tá longe, a gente tá sem carro, mano. E já tá fechando, a gente ficou lá brincando. É, mas acho que dá tempo de chegar. Ah, vamos morrer pro gás de novo, velho. Ah, eu tô todo... Mano, eu tô morrendo toda hora pro gás, velho. Eu não aguento mais morrer pro gás. Foda, né, velho? Vini, comprei o meu cavaleiro hoje. Boa, Cardão. É, mas eu acho que agora a gente tá de boa. Acho que agora é sentido usar uma corinha. Peguei o drop que caiu do meu lado. Belo título, mano. Se eu ganhar essa partida, vai ser esse título de vídeo. Peguei o drop que caiu do meu lado. E olha no que deu. Hashtag mulher pelada. Aí vai bombar. Hashtag mulher pelada. Caramba, conseguimos chegar. Mais de 70 pessoas ainda vindo. Sim, mas tá bastante ainda. De vez em quando dá uns picos de... Cuidado pra ficar à esquerda, hein, galera. Não, teve uma hora no começo da live que tava dando um pico de... Tipo, dava 150. Ai, direita, direita, direita. Direita tem, direita tem. Danilo, pro seu lado, direito. 1,95, 1,95. Tem ali, hein. 1,95, Danilo. No seu lado direito aí, caralho. Como é que os caras não viram o Danilo, mano? Matei um. Vou dar uma curada aqui. Caralho, derrubei dois aqui, mano. Ficou derrubado. Na esquerda. Matei, 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 matei. Acabou? Eu vou lá reviver o Danilo, você revive ele aí. Mano, sorte que eu vi o cara ali na árvore, viado. Na época tinha muita galera ali, velho. Caralho. Vamos lutar esses filha da puta tudo. Eu vi que eu tava perto, porque é David. Os caras não me viram mesmo, mano. Só viram porque eu tirei. Não, tá. E sorte que você... É, filho, você também não ia ver ele se eu não falasse, né, viadão? Meu capazinho já era. Vamos ver se tem capa dois aqui pra nós. Olha lá, supressor... Nossa senhora. Não tinha capa dois, não, mano. Tinha capa três já de uma vez. Tem uma cara aqui, 8x. Nossa, eu quero cara e 8x. Ó, tem energético, tem kit médico aí, ó, pra quem quiser. Caraca, bugou. Os caras estavam muito, muito bombados. Nossa, os caras estavam bem macarralho. E olha que eu peguei o silenciador de AR dos caras. Mano, que nem, ó, silenciador de AR e pegou na parada, mano. Olha que bizarro. Compensador não pega, silenciador pegou. Qual que é o sentido, mano? Silenciador de AR? É, na grosa, na grosa. Nossa, velho. Silenciador de AR na grosa. Ó o drop na nossa frente de novo aí. 6 segundos pro gás. Vamos acelerar, que agora vai dar dano. E não, e o pior é que a gente vai correr na frente do drop, véi. O bom é que a gente tá no canto mais... Vem, vem, vem. Quem tá tomando dano aí? Cuidado, hein? Danilo. Não, o problema não é esse, Niki. O problema é que a gente vai correr pra frente do drop, véi. Ah, entendi. Verdade. Vai chamar atenção. O drop já chama atenção, mano. Porra, tá ali aquela merda. Vamos, mete bala. Não, tamo safe aqui. O problema é que essa esquerda é nossa aí. Tem cara, tem cara em 165, gente. Atrás de uma pedra mirou na gente. Já nos viu se esconder atrás de uma pedra. Bem entre 151 e 165. Tem uma pedra ali no meio do... Do nada ali. Tá ali aquele merda. 165? É. É porque tem pedra pra caralho aqui, né, Fran? Tirando em mim. Mas a gente tá tomando tiro da esquerda também. Puts, botou... Me matou dali da pedra, me tirou. Ah, já vi ele, já vi ele. Eu vou te reviver, eu vou te reviver. Pera aí. São dois, são dois. Tem um na pedra e um na árvore, mano. O Danilo tomou de quem? Não sei, tá silenciado, mano. Pô, você tomou de VSS, mano. Lá de cima, lá de cima. E. E, E, E. Lado do drop lá. Cuidado ali, Fran. Cuidado da bundinha aí. Cuidado da bundinha, cuidado da bundinha. Essa daí. Tem um na árvore e um na pedra, mano. Acertei um headshot. Acertei um headshot também. Linda, matei aquele lá de longe da árvore. É, eu fechei ele, finalizei ele. Tem só o da árvore agora e da esquerda, galera. A gente vai ter que correr, mano. Da árvore morreu. Da árvore matei. Não, da árvore... É, então, eu finalizei ele pra você. Só tem o da pedra. Vamos, vamos avançando, vamos avançando. Vem. Tenta avançando com o cover. O da pedra tá fedidão. Acertei o da pedra. Vem, galera, aqui. O dano é alto, o dano é alto. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Cudeu. Caralho, velho. Entrar na safe, vou ter que me curar. Ah, tem gente na nossa frente ali. Ai, caralho. Matei. Matei o da pedra. Tem ali, ó, vini, naquelas casinhas aqui do lado. Eu vi, eu vi, eu vi. Alguém quer arriscar aí nesse drop aí? Eu vou dar uma olhada. Cara, tem uma guile e uma rambo. A foda é que 8x aqui não vale muita coisa, mano. Aqui do lado, ó, NE, gente. Vai, vai vim pra gente. Tá correndo pra cá. Tô vendo. Não vejo. Derrubei, matei. Tem outro. Matei um também, matei aquele outro. Galera, tem nas casas ali, mano. O problema é que fechou pra lá. Se a gente aproveitar... Não, aqui, aqui, vini, aqui, ó. Aqui já é safe, fica onde eu tô. Vem, vem pra gente, vem pra gente. Tô indo, tô indo. Calma, calma. Caraca. Eu acho que é tudo os caras que tá na casa, galera. Nem acho. Vão ter que sair de lá. É, eles saindo de lá a gente fuzila, cara. Vocês já mataram. Tem outro cara aqui na... Ah, é. Matei quatro. Calma, 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 calma. Não troca ainda não, não troca ainda não. Tão se pegando tanto no pau. Tem mais quatro só, véi. Eu vi um em 120, 105 atrás de uma casa. Aham, é. Eu também vi esse daí atrás da casa. Só que eu acho que ele morreu pela granada. Ele tem que vir. Peraí que os caras só tem mira avançada aqui, mano. Só 8x. 4x, 3x. 4x, 3x. Olha lá, estão roxando lá na casa. Ah, calma, 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 galera. Calma, 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 calma. Matei, boa. Eu ia falar, aonde? Não dá. Aí, galera, já tem o título desse vídeo, hein? Como é que era o título mesmo? Olha o drop que caiu do meu lado, hashtag mulher pelada, né? Uma parada assim.